Olá, tudo bem com vocês? Consultores de Beleza, Natura e Avon. Quem fala aqui com vocês é Cristina, consultora de Beleza, Natura e Avon e multimarca de cosméticos. E vim trazer para vocês, como eu prometi, revista do ciclo 17 de 2023, revista dos consultores Minha Consultoria. É isso mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem nessa revista completinha, para vocês conferirem todas as oportunidades para o Natal, que já está aí, esse por presente de Natal. Já estamos batendo na porta do Natal com o ciclo 17 e eu conto com vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, me ajuda a bater 8 mil inscritos aqui no canal, que eu conto com vocês. deixe seu like, deixe seu comentário já e compartilhe esse vídeo para suas colegas de setor, porque é muito importante todo mundo ver as oportunidades desse ciclo. Tá bom? Conto com vocês, vamos ao vídeo. Aqui a gente já vê um geral do destaque desse ciclo. Sua revista também é 100% digital, como eu já falei no vídeo anterior. Vamos seguir para não demorar muito. Vamos juntas fazer o maior Natal do Brasil. É hora de planejar seu crescimento e garantir sucesso com o Natura e Avon a partir deste ciclo 17. Então, o ciclo 17 já começa a vir os estojos, os presentes de Natal, no caso aqui, de Natura e Avon. Natura e Avon e você juntas para um Natal cheio de oportunidades. Campanha de Natal brilhou, conquistou. Conquiste produtos na caixa, provavelmente. Quanto mais inserir, investir no Natal, mais produtos você conquista na caixa. São sucessos das duas marcas com 100% de lucro. Vamos seguir aqui que os detalhes a gente vai vendo no passo a passo aí. Expo presente. Natura e Avon com o dobro de vantagens. Sua jornada de boas vendas começa aqui. Transforma a emoção do Natal em sucesso. Então, aqui está mostrando várias coisas. Depois você dá uma pausa aqui e leia com atenção, se conseguir ler essas letrinhas. E tem mais de 11 mil prêmios na campanha de Natal. Brilhou, conquistou. Concorra a prêmios incríveis para você e sua família durante o ciclo 17 ao ciclo 20. Então, foquem. Esse incentivo, que isso aí é um incentivo de Natal, vai valer do ciclo 17 até o ciclo 20. Então, fiquem atentos aí para saber direitinho. Como participar? Ganhe um cupom ao passar pedido de Natura e Avon. Mas, ganhe mais cupons ao passar pedido das duas marcas. Ou seja, se você enviar pedido só de uma das marcas, você ganha um cupom. Se você enviar pedido das duas marcas em cada um desses ciclos, você ganha mais cupom. E aqui, aumente suas chances. Ganhe muito mais cupons ao passar pedido com presente de Natal das duas marcas. Entendeu? Um cupom pedido de uma marca só. Mais um cupom, ou seja, dois cupons, se mandar pedido das duas marcas. E mais cupons se você pedir não só das duas marcas, mas incluir presentes de Natal no seu pedido. Então, ó, fique ligado para você que quer participar desse incentivo e garantir a sua participação para ver se tu ganha esses prêmios aí que eles vão colocar. Ah, aqui tá mostrando um pouquinho a história dessas representantes, dessas consultoras, vamos dizer assim, tá falando assim. Tá? Quanto eu posso passar de pedido? É que tem mais informações direitinho. Depois vocês param e leem com calma, tá? Aqui tá explicando como eu passo o meu pedido, passo a passo de como fazer seu pedido pelo aplicativo. Bem simples, bem fácil, bem fácil de saber como fazer. Aqui os níveis, para você saber em que nível você tá. E aqui vamos ver já alguns kits de Natal da Natura, de produtos Natura. De cara a gente tá vendo esse kit aqui, ó. Tá parecendo ser um kit bem legal, hein? Aqui tem assim, ó. Ganhos ilimitados, conquiste produtos no Natal Natura. Quanto mais você pontua, mais você ganha. Todos os níveis garantem índices com 100% de lucro. Tem aqui também, ó, esses kits, vamos ver, além de presente do ciclo, você também soma pontos, incluindo os itens abaixo em seu pedido. Então aqui, ó, como vocês estão vendo, tem outros kits, outros itens que vão valer também para somar no seu pedido. Aí aqui tem os kits que você pode montar o seu estoque de presentes, que você sabe que presentes para o Natal, o cliente deixa sempre para a última hora. Muito poucos clientes se antecipam comprando os presentes de Natal. Então o ideal é que você tenha condição de montar o seu estoque dentro de presentes, que você possa ter saída de presentes para o Natal. Aqui tem algumas sugestões de presentes da linha Kayak masculino, linha Kayak feminino, tá? Para você, se quiser, já garantir alguns para o seu Natal, para oferecer para os seus clientes, tá? Tem diversos aqui, ó, Luna, deixa eu ver, é o presente Luna, Natura Luna, tem o Natura Luna com bolsa, clutch, tem o Essencial masculino, tem o outro ali que é o Kayak masculino miniatura. Outros perfumes da linha Essencial também, com kits, da linha Humor, tá? Tem vários, da linha Ecos, da linha Todo Dia. Tem uma variedade grande de kits, ó, você pode escolher. Ó, temos esse presente aqui, Natura Ecos Maracujá com acessório. Ele vem com essa bolsa, olha que bolsa diferente, né? Redonda, bem difícil ver bolsa assim hoje em dia, mas muito diferente. É um atrativo. É, outros kits aqui, mais simples, ó, esse Natura Una aqui, que é um Del Parfum, Natura Una Artisan. Só a fragrância, ó, com a sacolinha de presente, também é um ótimo presente para quem gosta desse Natura. Se você quiser ele um pouquinho mais completo, tem ele junto com um hidratante corporal, né? Perfumado, que é lançamento. E vem com uma carteira, uma carteira não, vem com uma caixa especial. Vamos ver o restante aqui. Tem bastante kit, ó, tem Natura Mamãe Bebê, ó, quem gosta de presentear para chá de bebê, ou às vezes você tem alguma, alguma sobrinha filhada, ou filha, ou neta que vai ter neném em breve. Olha que maravilha de presente que você pode dar para ela já no Natal, ou até antecipar num chá de bebê. Presente Mamãe Bebê Minimais, ou seja, vem a bolsa com trocador, há três produtos aqui para você usar com o seu bebê, e aqui também tem um outro kit que é só três produtos sem a bolsa com trocador. Mas são ótimas opções, ó. Esse kit de cima é R$69,93 para quem é bronze. Com a bolsa acrescenta alguns reais a mais, vai para R$150 e pouquinho, tá? Mas é um ótimo pedido de presente, se você quiser não só comprar esse kit, mas complementar com mais produtos da linha, você pode comprar avulso, né, para o cliente poder montar um presentão de Natal para uma mãe que vai ser mãe em breve, né? Aposto que qualquer mãe gostaria de ganhar um kit grandão de mamãe e bebê, né? E olha, os kits não acabam na Natura, hein? Tem muito kit da Natura, hein? Tem uma variedade gigante. Vou prosseguir aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Ó. Tem até kit com pincéis da Natura Una, ó. Mini pincéis, são mini pincéis, não é nem os pincéis normais, é os miniaturas dos pincéis que a gente já tem na linha Natura. Então, ó, presente Natura Una mini pincéis, olha que legal, dá para levar para viagem, não precisa levar os pincéis grandões, né? Vai viajar, quer levar pouca bagagem, usa os mini pincéis, uma boa gestão também de pedido de, de pedido não, mas de presente, né? Aqui temos as sacolas para incrementar suas vendas, são sacolas mais incrementadas para você colocar junto dos presentes, que você pode também estar comprando avulso, sacolas e caixas, né? Que tem uma caixa aqui e o restante é sacola, de vários tamanhos. Então, também vale a pena, porque as sacolas, se não me engano, vêm com kit de... Deixa eu ver se é unitário ou se vem com kit. Olha, as sacolas são... Acho que o preço unitário? Deixa eu ver aqui, não diz. Eu acredito que a caixa seja preço unitário, tá? A caixa especial de presente é R$7,50. As demais, eu não sei se o preço que está aqui, se é preço unitário de cada sacola ou se é o preço de kit com 10 unidades, aqui não está dizendo. Acredito que seja preço unitário, se não estaria escrito aqui que seria kit com 10, mas não está falando, acho que é preço unitário. E outra coisa, nós temos aqui presentes Avon também, combo que vale como pedido mínimo. Olha aí, gente, vale pedido mínimo e está nos imbatíveis. Tá? Na compra do combo, recebe esta make Avon. Ou seja, você comprou esse combo, você vai ganhar essa super max volume, tá? Vai receber de brinde com 100% de lucro, tá? E esse kit está bom também, ó. Tem um kit com creme de mãos da linha Avon Queer, que são muito bons, a luva de silicone. Tem o Girl Power da linha Petit, que vem com o creme, o perfume e o gloss. O Farway Glamour, tá? Que é uma fragrância espetacular e vem com a loção perfumada. Vem com o lançamento dessa spray de ambiente, né? Que é o aromatizante de ambiente da linha Avon, que está na Casa Estilo. E vem esse kit com a linha de maquiagem da Colotrend da Mini. Vem a máscara, vem um lápis, um delineador retrátil e um batom, tá? Esse kit todinho aqui vale 25 pontos, que já é o mínimo para você enviar pedido. No meu caso, eu pagaria nesse kit 148,66. E já ganharia de graça para eu revender a 100% de lucro a máscara Super Choque mais volume. É volume mais, né? No caso, o máximo, né? Então, ó, um preço bom, né? Muito bom. E com várias coisas que você pode fazer uma boa venda de produtos. Ou você vende esses kits como kit, ou você vende os itens deles separadamente, que você lucra do mesmo jeito, tá? Material de apoio, como eu já falei, né? As amostras. Aqui está dizendo, ó, comprou ou levou. Alguns presentes de Natal, Natura, valem amostras de fragrâncias. Ótima chance para fechar negócio. Ou seja, por exemplo, comprou presente Natura Essencial Exclusivo, você ganha amostra Essencial Exclusivo Feminino Kit com 3 unidades de 1ml. Então, é isso aí, tá? Tem que aproveitar o que você vai pedir e já vai ganhar amostra também. E pode apostar também comprando outras amostras para fechar pedido, para ter amostras diferentes para os seus clientes, né? E pode comprar também a revista da Natura do ciclo 16 antecipadamente, né? Essas sacolinhas aqui, sim, acho que tem kit com 10, ó. Essas aqui vem kit, não. É, essas aqui que vem kit com 10, ó. A tamanho mini, a PP e a AP, elas vêm com 10 unidades cada pacotinho, tá? E só a sacola de apoio grande, que é tamanho G, que vem só 3 unidades, tá? Então, vai de você administrar o seu negócio, ver o que é interessante para você. Eu, particularmente, sempre uso, no caso da Avon, a sacolinha que é uma que não tem aqui na Natura, que é aquela que é um saquinho só, que não tem alça. Mas na Natura é menorzinha essa mini. Para entregar maquiagem, coisas pequenas, acredito que essa aqui seja ideal, tá? Se você quiser entregar, como agora a Natura e a Avon são uma empresa só, fica a seu critério entregar na sacolinha da Avon ou na sacolinha da Natura, porque ambos são a mesma empresa, então dá no mesmo. Aí fica a seu critério. E aqui começam os kits da Avon. Vamos ver. Avon também, ó. Natal Avon, conquiste mais de 10 produtos neste ciclo. Vale para todos os níveis. Veja como garantir itens de sucesso direto na sua caixa, tá? Aqui está dizendo, ó. Acumulou 25 pontos em presentes, recebe este item, que é a máscara que eu te falei. Se você acumular 30 pontos em presentes no seu pedido, neste ciclo, você recebe um item, um item, você recebe este item, mais o anterior. Ou seja, é acumulativo, tá? Se eu fizer 30 pontos de pedido, eu vou ganhar a máscara de cílios e mais esse esmalte. E assim sucessivamente. Se eu fizer 60 pontos em presente, tem que comprar 60 pontos em presente, você recebe a máscara de cílios, o esmalte, o creme aqui do Love You e mais a loção care. Ou seja, é acumulativo, tá, gente? Então, cada um sabe onde pode gastar, o que pode investir. Vamos ter pé no chão na hora de investir, não ficar só empolgado, né? Porque senão a gente se empolga e às vezes depois não dá certo. Aqui temos o kit para você montar o seu estoque, ó. Kit com o PowerStay. Isso aqui é uma ótima opção de lembrancinha, gente. É um kit onde vem esse... parece um envelopezinho, né? E vem somente esse PowerStay líquido dentro. Muito legal esse kit, achei bem bonitinho. Tá com preço bom, para quem é bronze também, ó. 30% de lucratividade. Tem essas cores todas aqui. Para quem já conhece PowerStay, sabe que ele é muito bom. Não deixa nada a desejar, dura 16 horas. E é uma ótima opção de presente. E aqui, para começar, presente de desejos, que é uma nova linha, coleção, edição limitada, linha desejos. Que é essa paleta aqui, ó. Que é lançamento, mas é uma edição limitada, tá? Pré-venda neste ciclo. Ou seja, esse ciclo 17 é pré-venda desses kits de Natal. Então, quem quiser garantir, já garante agora. Porque quando chegar na campanha que vai lançar esses produtos, provavelmente, talvez esteja sem estoque. Quem se organiza, se planeja compra antecipado. Que é pago até mais barato. Olha aqui, ó. Esse presente desejo especial. Para quem é bronze, está com 40% de lucro. Olha isso. Necessaire, batom porstay, máscara no limits. E mais essa paleta nova, desejos. Então, gente, se organiza. Vê os kits que te interessam, tanto da Avon quanto da Natura. Tem bastante variedade para mulher, para homem, para criança. Entendeu? Para lembrancinhas. Tem bastante opções, ó. Olha a embalagem do Love You, com edição limitada, decorada. Caixa, olha que linda. Um mimo, né? Uma graça. Achei linda a decoração da embalagem. É só para o Natal que está valendo essa embalagem, tá, gente? Masculinos também, ó. Tem vários. Tem a linha Baby também, que você pode presentear alguém com linha Baby, com três produtos. Aquavibe, para quem gosta. Aqui tem a Aquavibe da Lavanda e da Alfazema. Que a Alfazema é uma fragrância que todo mundo gosta para usar no dia a dia mesmo. E por aí vai, ó. Sabonetes, para quem prefere ter sabonetes como lembrancinha de presente, tem uma variedade aqui, ó, da Avon. Esses sabonetes da Encanto são muito cheirosos, tá? E então vale a pena você montar o seu próprio combo, o seu estoque de Natal. E aí você também vai ganhar produtos ali, como disse ali no começo, tá? Aqui, vamos para também, ó. Prepare-se para o Outubro Rosa com o Instituto Avon. Essa hidratante que está com essa embalagem decorada é uma edição limitada, como todos os anos tem. Eles fazem uma decoração exclusiva para o Outubro Rosa. E você comprando, você ajuda também com o percentual desse produto no Instituto Avon. Tá? É só você explicar isso para os seus clientes, caso elas queiram ajudar. É uma forma de estar ajudando. Aqui temos mais produtos das promoções que a gente está acostumada, né? Linha Renew, ó. Reversaliste também com promoção, comprando de dois em dois. Protetor solar da linha Renew também com promoção. Tá ótimo o preço ali, ó. R$ 27,89. Tá com 34% de lucratividade, para mim que sou bronze, né? Para quem é nível mais alto aí, tem um desconto maior. Então, tá valendo muito a pena, hein? Para se você tem clientela, aproveita. Aqui temos essas novidades, ó. Temos a novidade, não é? As. O novo Farway Beyond the Moon. Ele é um del parfum feminino oriental, floral. Eu já senti, é muito cheiroso, muito indicado para usar nos dias, nas noites frescas, tá? Super indico. E tá com preço ótimo aqui, ó. R$ 46,90. Tá me dando como bronze 47% de lucratividade. Então, tá ótimo o preço, hein? E aqui embaixo também não deixa nada a desejar, que é o Absolute By Exclusive, da linha Exclusive. Esse perfume, ele tem a madeira UD, que é uma madeira muito, um ingrediente muito caro na perfumaria, né? Maravilhoso esse perfume. Ele é imbatível com qualquer fragrância importada, porque ele é muito bom, dura bastante na pele. O de cima também, o Farway Azul aí, também ele é bem intenso, deixa a pele bem cheirosa e por um bom tempo. Então, vale a pena também essas opções de presente para o Natal, hein? Isso é lançamento. O Farway é lançamento, no caso, né? E aqui os demais, ó. As aromatizantes de ambiente, como eu falei para vocês, vem nesse frasco marrom com 150 ml, se não me engano. Tá? E é para o ambiente, ou seja, você pode passar na sua sala, na sua cortina, na sua roupa de cama, na sua roupa de banho, fica a seu critério, tá? Aqui, continuando, tem as garrafas e acessórios e potinhos para a criança, né? Aqui também você pode antecipar e comprar as revistas da Avon, do ciclo 18 e 19, no caso, né? Você já vai poder comprar as duas, se você já quiser se antecipar, se organizando. E as sacolas da Avon, como eu falei aqui, ó, o saquinho, que eu gosto de usar ele muito para entregar maquiagem, porque maquiagem geralmente é pouca coisa. É miudeza. Então, aí, esses saquinhos são ótimos para fazer entrega com esse tipo de produto. E as amostras de Love You, como todo mundo já está vendo. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Amostras de Renew, ó, tem vários Renews aqui, ó, que você pode comprar a amostra para mostrar para o seu cliente. Essa amostra do ácido hialurônico já é do novo ácido hialurônico, com 3,5% de concentrado, complexo concentrado. E os demais aqui, ó, tem do protetor solar, fator 50, é 50, eu acho. Tá? Com ácido hialurônico. E os demais, Renew, Ultimate, Platinum, Reversalist e o Vita Pro, o Hidra Pro Vita D, também muito bom para você dar de amostra para os seus clientes conhecerem esses produtos. Aqui está falando sobre parcelamentos, que aí você dá uma pausa aqui e leia com atenção. Ou quando você tiver com o link da revista, você para e olha com atenção essas informações, tá? Não vou ler todas, porque é muita informação para poder passar por aqui. E aqui, ó, para você divulgar nas suas redes sociais, para vender mais. Tá bom? Se tiver qualquer dúvida, esses são os novos canais de atendimento do assistente virtual. Tá? São três canais para você falar de WhatsApp, de celular ou de telefone fixo. Dúvidas se eu não conseguir resolver com a sua líder ou com a sua gerente, esses são os canais de contato com a empresa. Conto com vocês, já deixa o seu like aí para ajudar o canal, me ajuda a bater a meta de 8 mil inscritos aqui no canal. E comenta aqui o que vocês acharam dos kits de Natal da Natura e da Avon nesse ciclo. E me conta quais você pretende aproveitar para ter na sua pronta entrega para o Natal, porque a gente sabe, os clientes deixam para a última semana, ou às vezes para a véspera do Natal, para comprar alguma coisa. Tem gente que deixa para a última hora mesmo, tá bom? Agradeço quem ficou comigo até aqui e este guia, dessa vez, está completinho. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho